Música Muita alegria a comemoração, porque a gente aí vivia no Porto aí junto com todo mundo, onde vem aí os contêineres de fora, de todos os lugares, e a gente estava na expectativa de tomar recente o quanto antes. A ação de imunização dos caminhoneiros autônomos que atuam no Porto de Santos é uma ação feita entre a Secretaria de Portos junto com o Sindicato dos Caminhoneiros, onde foi feita uma lista compilada entre os dois setores, encaminhado à Secretaria de Saúde, e a gente faz somente a execução desta vacinação. Música É uma vitória numa guerra aí, querendo ou não, né? Todo mundo que teve a oportunidade de tomar vacina, a gente está tendo aí, né? É uma vitória, né? Para todos nós, né? É uma vitória. Música